Campeonato Paulista, Juventus e Santos no estádio Bruno José Daniel em Santo André. Galo faz o lançamento longo para Macedo que invade a área e toca por baixo do goleiro Gilmar. Santos 1 a 0. Ainda no primeiro tempo, Santos amplia. Pereira marca bobeira, Macedo ganha. Cruza para Marcelo Passos que de cabeça confere o segundo do Santos, o sexto dele no campeonato. Ele é o vice-artilheiro do Paulistão ao lado de Edmundo. No segundo tempo a reação do Juventus, Esquerdinha bate o escanteio, Edinho sai mal do gol. Nildo faz de cabeça, olha só, Juventus 1, Santos 2. Castigo do Santos, de novo com o ponto da Esquerdinha, ele faz boa jogada, toca para Fernando Diniz empatar. Final em Santo André, Juventus 2, Santos também 2.